E gente, Câmara Municipal de Prudente aprovou aí o projeto polêmico, viu, da Prefeitura que pedia autorização para o empréstimo de 170 milhões de reais. Rubens Nakato conversa com a gente ao vivo mais uma vez. Nakato, a votação como é que ela foi? Foi tranquila ou teve polêmica também na hora do bate-boa aqui entre os vereadores? Olha só, Casa Grande, na sessão de ontem foi tranquila, viu, a votação aí desse projeto. Mas lá atrás, na primeira sessão, quando a Prefeitura enviou o projeto à Câmara e pediu urgência para que o projeto fosse votado, teve sim confusão. Gente ali, inclusive, que quase foi as vias de fato, né, como dizem os policiais, quase brigaram ali e partiram para a agressão por conta aí, né, de um valor. Tão alto como esse, né, apresentado para esse projeto aí de 170 milhões de reais, aliás, para o empréstimo. A Prefeitura precisa, disse que precisa, captar esse dinheiro para colocar em prática o mais prudente, que é um projeto aí que envolve uma série de obras pela cidade, como abertura de novas avenidas, readequação aqui da área central na cidade, também de mobilidade urbana, inovação tecnológica, enfim. É um pacote grande, realmente, ali de mudanças, enfim, para presidente prudente. Agora, a Câmara aprovou, né, esse projeto depois da primeira discussão que teve, que negou o pedido de urgência. Aí foi realizada uma audiência pública para consultar, né, a sociedade, enfim, a população para saber o que acha, né, desse projeto aí, desse empréstimo. E na sessão de ontem foi aprovado por 11 votos a 2. Agora, a Câmara disse que gostaria de ter acesso, né, aos detalhes de todas essas obras, enfim, né, de todo o pacote desse projeto. E a gente conversou, inclusive, com o presidente da Câmara. Vamos ouvir o que ele disse. Veio o pacote pronto. Lógico que a avenida, a mobilidade entre o João Domingos e o Humberto Salvador, tudo isso são coisas importantes para o desenvolvimento da cidade. A discussão sobre quanto vale a pena gastar e o que vai ser feito no Parque do Povo, que tem uma inundação uma vez por ano, e qual seria melhor, vai abrir de novo, isso aí não veio. Não vieram nenhum detalhamento dos projetos, que era o que a gente queria. Ó, nós vamos mexer no Parque do Povo, vamos abrir, tirar todos os tubos e isso vai ficar em 40, 50 milhões. Isso não veio. A Câmara aprovou apenas a continuidade das tratativas para arranjar o empréstimo. Pois é, a partir daí a Prefeitura agora entra em negociação, né, com o fundo que possui, né, esse dinheiro para fazer o empréstimo à Prefeitura. Mas em nota, o executivo aqui de Presidente Prudente informou que o pessoal desse fundo vem aqui para Prudente, vai vir uma comissão para fazer toda uma análise ali, e também das contas, né, da Prefeitura, para poder aí fechar esse negócio, esse pacote de empréstimo de 170 milhões de reais. Agora, olha, a gente conversou também hoje pela manhã, né, com diversas pessoas aqui no Centro em Presidente Prudente. Claro, são opiniões contrárias, muitos a favor, muitos contra, mas a gente percebeu que a grande maioria está preocupada mesmo com o depois do empréstimo, né, se a Prefeitura contrair aí essa dívida, como vai pagar depois, né, o que ficar devendo aí para o fundo Casa Grande. Esse é um detalhe importantíssimo, que a gente sabe que as prefeituras da região, muitas delas estão quebradas, enfrentando dificuldades financeiras, então é uma preocupação muito sensata, muito correta por parte dos moradores. Esperamos que o Poder Público tenha toda essa gestão, tenha todo esse planejamento, para depois lá na frente não ficar endividado e vir com aquela desculpa, né, Nakato, falando que não tem dinheiro em caixa, que a arrecadação está abaixo do esperado, por isso que não está conseguindo arcar com as responsabilidades. Valeu pelas informações ao vivo de Prudente, Rubens Nakato, sempre aqui no nosso SBT Interior.